A ave cheia de graça, bendita, sejas mãe Te amo com amor eterno, singelo de coração Quero então colocar minha vida em Tuas mãos Sentir que podes minar-me, mãezinha, com Tua proteção Eu quero deixar que o Teu plano em mim Possa realizar sem limitações E quero tentar, sim, porém, saber Ser um pouquinho do que Tu és Eu quero deixar que o Teu plano em mim Possa realizar sem limitações É a hora da graça É a melhor hora do dia Hoje eu vi numa pregação do Padre Jonas Abib Ele dizia, sim, que quando estava nos inícios da evangelização Lá em Cruzeiro, tinha uma rádio E eles pediram um horário nesta rádio E o Padre começou a rezar pedindo a Deus o melhor horário E para sua surpresa, o melhor horário para iniciar a evangelização Nos meios de comunicação foi às 18 horas Então, minha gente, é o melhor horário, né? É a hora da Ave Maria E que bom saber que você entendeu que você precisa parar para rezar Para entregar a Nossa Senhora a sua vida, a sua casa Saber que nós temos uma mãe que cuida e intercede por nós Então, grande alegria encontrar com você em sua casa Mas também encontrar essa ermida repleta de peregrinos Vamos aplaudir uns aos outros Nesta alegria de estarmos em família com a nossa mãe É ela que vai reunindo o seu exército de oração Então, sejam todos bem-vindos No 3, vão dizer bem alto de onde veio Combinado? 1, 2, 3 Sejam bem-vindos Quero acolher a caravana de Campos de Goitacazes Moçoró Tem gente de Sergipe, Belo Horizonte, Rio de Janeiro Cada um que está conosco hoje Sintam-se abraçados e acolhidos por Nossa Senhora Terça está muito especial Olha só, ao meu lado aqui é a Mariane Venâncio Vem rezar conosco Bem-vinda, minha filha, a caçulinha É igual a mãe, gente É tímida, igualzinha a mãe Mas aqui, a Mariane hoje vai conduzir o Mistério do Terço Daqui a pouquinho ela vai colocar a intenção dela Mas também direto de Portugal Ele está conosco, o Padre Welleson Vamos acolher com umas salvas de palmas Presente do céu para nós Temos hoje dois sacerdotes Bem-vindo, Padre Welleson Obrigado, Sônia Que bom estarmos juntos aqui Na casa de Nossa Senhora Na casa que ela escolheu também A Canção Nova como um lugar de manifestação Do seu amor, do seu carinho Então, Padre Jonas Assim chamou a Canção Nova A Canção Nova Casa de Maria E que bom Que bom estarmos nesse colo Colo de mãe Colo que nos traz a cura interior A graça de Deus Então, obrigado por ser acolhido por Nossa Senhora Obrigado também por rezar com você Neste momento tão especial E para aqueles que ficam perguntando nas mídias Por onde anda o Padre Welleson? Gente, o Padre Welleson Ele está no altar do mundo Lá em Fátima, Portugal A Canção Nova tem uma casa de missão E o Padre Welles tem a alegria De estar ali nesse tempo Nessa casa nossa de evangelização Em Portugal Vou acolher também você com alegria Sabe quem? Ele que está conosco na sexta-feira Padre Bruno Antônio Sua bênção, Padre Deus abençoe, Sônia Deus abençoe O povo de Deus aqui na Erbida da Mãe Rainha E também você que nos acompanha de casa Como a Sônia disse Nessa hora abençoada Nessa hora de graça A hora da Ave Maria Acolho também A Patrícia Coelho conosco hoje Também com a sua caixinha de oração aberta Bem-vinda Muito obrigada É uma alegria estar sempre aqui Para rezar junto com o povo de Deus Com aqueles que colocam as suas intenções Nas minhas mídias sociais Pátio Coelho CN E você falando sobre a melhor hora O melhor programa Para eu começar a cantar na televisão Foi o Terço Mariano Foi, graças a Deus Comecei cantando na TV No Terço Mariano Então eu louvo a Deus também Porque a Virgem Maria Sempre está à frente da minha vida Amém Que lindo Ela também que veio da missão De Fátima Portugal Está conosco agora em Cachoeira Paulista Luciana Cita Vamos acolher com uma salva de palmas Ah sim O Padre Eli está dizendo Que ela fala com os dedos E fala bem, né gente E nesta alegria A gente vai recebendo a sua intenção Com grande alegria Convidando você A deixar seu pedido de oração Lá em nosso Instagram Arroba TV Canção Nova Quero também colocar os nossos filhos Hoje começa a jornadinha Dos filhos da comunidade Canção Nova A Maria Venâncio já foi para esse retiro E nós queremos fazer um momento De intercessão por eles Para que também cada filho Possa ter a sua experiência com Deus Assim como um dia nós tivemos Que isso também possa acontecer Na vida dos nossos filhos Vou pedir no Padre Wéris Para trazer algumas intenções Depois o Padre Bruno E você em casa Faça isso também Vai trazendo a sua intenção Você que está aqui na ermida Mãe Rainha Dirige o seu olhar A Nossa Senhora Que nos acolhe Com esse olhar materno Que vai acalmando Os nossos corações Coloco aqui a saúde De Bernadette Ela é de Segipe Rezando pela caravanda De Campos dos Goitacás Como já foi mencionado Santuário Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Rezamos pela cirurgia De Antônio Lourenço De Poço Verde Sergipe E também Pela saúde Pela família De Adelvânio Felipe De Passo Verde E eu acho que uma pessoa Que coloca aqui Ivanilde Também coloca essa pessoa Aqui no colo De Nossa Senhora Padre Bruno Coloco aqui como oração Pela Zilda Zilda da Silva Do Rio de Janeiro Pela saúde e cura De Aline Barreto Barreto De Campos dos Goitacáses A Angélica Ela diz aqui Que voltou aqui Para agradecer Uma graça alcançada Ela é de Campos dos Goitacáses Ela veio para agradecer A Ana Paula Pede oração aqui Pela sua saúde E a saúde Dos seus filhos Também de Campos dos Goitacáses O Marcos E a Adriana Coloca como intenção Aqui a sua família E pedimos aqui também Pela saúde De Roseli Ademir Douglas E Jefferson Dias De Lorena São Paulo Coloco também A Sônia Minha Chará Que está aqui Deus abençoe O Rubens Freitas Também Que está ali Ao lado dela Colocando também Os 23 anos Comemorando aqui Na Canção Nova Rezamos o texto Todos os dias Por toda a família Canção Nova Quem está aqui hoje Comemorando os 23 anos É de Campos Goitacáses também 23 anos de casados É Deus abençoe Parabéns Rezo também Pelo aniversário Da Rosângela Souza De Alfenas Está aqui Levante a mão Rosângela De Alfenas Está ali Ali gente Vamos aplaudir a Rosângela Deus abençoe Também a São Tigraças Aniversário Do Grupo de Peregrinos de Fé Monsoró 10 anos Cadê o Grupo de Peregrinos de Monsoró Estão aqui Na Canção Nova Sejam bem-vindos Rezo pela saúde Da Poliana Familiares Pela saúde também Da família Almeida E rezo também Pela Aniversário Da Tânia Está aqui A Tânia Ali Parabéns Deus abençoe Colocando aqui Vamos aplaudir os aniversariantes Quem mais está aniversariando Levante a mão Que não colocou no papelzinho Balança a sua mão Assim para a gente poder encontrar você Queremos louvar e agradecer a Deus Pela vida De você que está aniversariando hoje Também você em casa Nesse dia especial Festa de Santa Rosa de Lima Ela que é padroeira da América Latina Tem uma frase muito linda dela Que diz assim Deus mora no coração alegre Então vamos hoje também pedir Que esta alegria Tome conta do nosso coração A partir da abertura do nosso coração Para receber aquele que realmente Nos torna pessoas felizes Que é essa presença do nosso Deus Colocando também as intenções do coração Da Luciana Citta Da caixinha de oração da Patrícia E também Mariane Qual que é a sua intenção hoje? Pelo Padre Saulo Muito bem A Mariane tem um compromisso aqui De rezar pelo Padre Saulo Da Shalom E ela mantém firme Nesse propósito Para rezar pelo Padre Saulo Ela conheceu ele No dia do velório Do Padre Jonas Abebe O Padre Saulo veio Acompanhando Moisés E ele fez esse pedido para ela E de lá para cá A Mariane reza Pelo Padre Saulo Convido você a tomar em mãos O seu rosário Com alegria Como quem segura Nas mãos de Nossa Senhora E vamos rezar Pelas intenções Uns dos outros Nós estamos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Crê-me Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E da terra E em Jesus Cristo Amém Amém O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério, contemplamos a agonia de nosso Senhor no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Segundo o mistério, contemplamos a flagelação de nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos em nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Quarto mistério, nós contemplamos a subida dolorosa de nosso Senhor para o Calvário. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Último mistério, nós contemplamos a crucificação e morte de nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre. Tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós movem. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E com alegria, passamos juntos a nossa consagração à Virgem Maria, cantando. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. E agora nós iremos pedir a benção. Quero pedir que o Padre Elson também a abençoe junto comigo. E nessa benção também quero abençoar os objetos de devoção que você tem consigo, os textos, as imagens. Mas também a água, você aqui, você de casa, também pode apresentar para se abençoar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desce sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, sobre tudo aquilo que você apresenta neste instante. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E a gente vai encerrando, agradecendo você que veio rezar, agradecendo também você em casa que reza conosco. Agradecer a presença do Padre Elson conosco, direto de Portugal, Fátima, trazendo as bênçãos da Virgem Maria. A Mariane também, ao Padre, a Lu e a Patrícia Coelho. No 3, nós encerramos dizendo, benção mãe do céu e depois um viva a Nossa Senhora. Combinado? 1, 2, 3. Benção mãe do céu. Viva a Nossa Senhora. Viva. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar.